O programa estreou com muito estilo agora aqui na Band Vale e vocês vão ver o que foi essa estreia. Gente bacana, descolada, crepes e champanhe com muito estilo. E hoje é um dia de fortes emoções. Aqui na TV Vitrine de Taubaté, a gente fez a nossa pré-estreia prestigiadíssima. Eu estou super feliz porque todos os nossos apoiadores, gente que nos acompanha, veio e nos prestigiou. Realmente é um dia ímpar, veio gente de Mogi, do Vale todo, a Onar Iluminação, a Côpera, a Schultz, todos os empresários que estão com a gente já nessa jornada. E vamos continuar com muito mais estilo. O que eu acho muito bacana de programas como Tudo com Estilo é a facilidade de você poder assistir em vários canais. Então a presença na TV é importante, a TV está na casa dos brasileiros, mas hoje os brasileiros também estão em outros canais. E uma coisa que eu gosto bastante dessa sua proposta é exatamente isso, que já nasceu um projeto que cabe em todos os lugares. Então às vezes eu tenho um compromisso, não posso assistir na TV no momento, eu consigo assistir na internet, consigo ver os destaques nas redes sociais. Às vezes a gente está lá em casa sem saber o que fazer, vê lá no Facebook, olha, vai começar o programa e a gente se anima para ir até a TV. Então na verdade, se engana quem acha que os veículos se dividem, eles se complementam e acabam contribuindo para quem quer assistir o conteúdo de qualidade. Ou seja, conteúdo digital você assiste no mobile, no iPad, no computador e na Band Vale, em Full HD com muito estilo. E nessa noite não poderia deixar de conversar com o BN Vieira da COPE, que independente de qualquer coisa, veio nos acompanhando. Eu estou muito feliz, sabia? Carmo, eu acho que a felicidade é muito maior minha, de poder estar compartilhando dessa felicidade sua e você hoje em uma nova emissora, mostrando todo o seu talento em uma outra emissora. Então você já provou para todo mundo que você é poderosa. E o programa Tudo Com Estilo na pré-estreia direto dos estúdios da Band Vale, aqui em Taubaté. E o programa Tudo Com Estilo chegou causando aqui na Band. Parabéns pela estreia, um programa maravilhoso, parabéns por você ter vindo para a Band. Eu falo que é o típico produto ganha-ganha, ganha a Band, ganha você, ganhamos todos nós com o seu programa aqui. Sucesso, mais sucesso e conte com a gente. Vamos estar junto agora, companheira. Vamos nessa. Com muito estilo? Com muito estilo. O programa está ótimo, você está de parabéns e está trazendo um pouquinho mais de estilo para Taubaté. Isso é importante, né? Para a nossa região. Sem dúvida, eu acho que o programa resgata um pouco a coisa do design, da arte, da arquitetura, que são coisas muito importantes e que a gente valoriza muito, porque isso faz parte da nossa cultura. E a gente tem grandes talentos na nossa região, né? Sem dúvida, são grandes arquitetos, são grandes artistas, grandes designers e a gente tem que valorizar o que é nosso, não é verdade? Excelentes colaboradores e com muito estilo. Achei ótimo, acho que tudo que tiver para agregar nessa região nossa aqui é maravilhoso, né? Estamos aí, vamos que vamos. Estamos juntos, sempre. Com muito design, arquitetura. Com muito artesanato, negócio de design é muito simples, não, não, com muita coisa brasileira, vamos dizer assim. E com muito estilo. Com muito estilo. Beijão para todos aí, ó. Claudio Dani, conta, e essa pré-estreia foi dentro da sua expectativa? Muito além das minhas expectativas. Aliás, uma noite bacana de pré-estreia aqui na Band, com um público seleto, amigos, muito bom mesmo. Olha, você me surpreendeu. Parabéns, um grande programa. Começa nesse sábado, às 11 horas da manhã, na tela da Band, com muito estilo. E a gente invadiu aqui o cenário do Lucas Sanseverino, do programa dele, que é depois do meu, para dizer que o evento de pré-estreia foi badaladérrimo, teve muita gente famosa e tudo regada muito champanhe, com muito estilo.